Oizinho, bom dia! Tô mostrando a estante, mas não quero mostrar Que ela está linda demais A minha estante E... Muito bom dia! 9 horas da manhã, hoje é o penúltimo dia de vlog Mas eu quero muito tentar fazer um vlogão Pra vocês ficarem felizes E porque eu amo também, mas Hoje chega a visita em casa Minhas primas vêm pra cá, nós tô inchada E... Não sei se vai dar, mas eu quero muito Viu? Eu vou tentar, eu prometo Hum... Aqui a estante está pronta Mas eu não vou mostrar E aqui eu ainda tenho que mexer nessas coisas E ver o que dá pra levar pro meu quarto O que é lixo O que é o que aqui Porque esse quarto precisa se transformar Hoje mesmo em um quarto de visitas Tem que caber pessoas aqui dentro com suas coisas Meu Deus Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia Você está bem? Você dormiu bem? Você dormiu bem? Meu amor Terminei de tirar minhas tralhas lá do... Do... Do quarto E gente Eu achei tudo que estava perdido Meus DVDs todos de Friends Eu já sabia que estavam lá, né? Mas enfim E olha isso Que eu não tinha a menor ideia De que isso aqui existia Eu fiquei muito chocada Todos os meus batons Eu sabia que não era possível Que eu não tinha... Que eu tinha dado todos Estão todos aqui dentro Bom dia E encontrei, gente Meu TCC, cara Eu quase morri de alegria Que saudade disso Sério Quem lembra disso aqui? Isso aqui é só pra quem é crente Pra quem é crente Pra quem é fofinho a raiz, viu? Que deve se lembrar Dos meus trabalhos da faculdade Gente Isso aqui foi muito legal, cara Deu muito trabalho Mas eu tenho muito orgulho disso Muito orgulho Aff, olha Segue então um pouquinho do trabalho Pra quem não acompanhou em tempo real Aqui no Instagram No Instagram Aqui no canal No outro, né? Que eu fiz um diário de TCC Lá no outro canal Tá tudo por lá Gente Eu desenvolvi uma marca Chamada Contai Com uma coleção Rose Claire Inspirada Na Encontro de Fadas Essa coleção é inspirada Na Bela Adormecida E eu desenvolvi toda uma tese Do porquê que essa marca existe Qual seria o público-alvo O que ela vai trazer De transformação pro mercado Gente, sério Isso deu tanto trabalho Mas foi tão maravilhoso de fazer Eu tenho uma lembrança muito boa do TCC E eu sofri muito, viu? Eu lembro de ficar dias e dias Madrugadas fazendo isso Escrevendo cada texto Escrevendo cada Cada artigo Cada argumento E aí fazendo todas as fichas Que é muita ficha Fazendo painel Gente, que saudade Sério Que saudade Só isso mesmo Esse é o tic Dessa cena Tô indo fazer minha mão Fiz o pé O outro Tô muito com calor Eu não entendo Por que Como que eu sobrevivi A nessa cidade Tipo Não tenho lembrança De sofrer esse jeito de calor Gente Não é possível Que um aninho em São Paulo Me transformou Numa pessoa anti-calor Eu estou Derretendo Aí eu só fico cansada Eu fico Não tenho vontade de fazer nada Queria que hoje fosse um vlogão Mas eu não sei também Hoje minhas primas chegam Elas estarão aqui com a gente Quero fazer cookies com elas Vou ver se eu faço amanhã Fiz em casa E agora sim Me sinto mais natalina Brincadeira Mas Unhas de Natal Eu e o Zequim aqui Gente Eu tô lendo o livro do Dan Brown Eu estou passada De tanto que eu tô amando Eu lembro que Quando eu li Anjos e Demônios Foi muito Muito bom Eu não conseguia parar de ler E tá acontecendo a mesma coisa com esse Eu tô assim Vidrada na história É uma pira assim Do Vaticano Mas eu amo piras Como vocês bem sabem E depois eu quero pesquisar Pra ver se As pesquisas Que eles falam no livro São reais Tipo Existem pessoas Que acreditam nisso também E essas seitas Sei lá Muito louco Eu não sei E eu quero assistir o filme Se você já assistiu O Código da Vinte Me conta se é bom Minha mãe ama Diz que o filme é muito bom Então eu estou me planejando Pra Pra assistir E daqui a pouco Minha família chega Eu estou aqui aguardando É por isso É por isso Que ela fica estressada Sim Porque ela tem medo Coitada Sim Mas quando Ai gente Espero que não vaze A música do meu pai lá fora Mas agora Meu quarto Eu já falei né Em algum vlog A pior coisa pra mim Dessa casa Além do calor Que ela é muito Muito quente É que o meu quarto É na piscina Tipo eu estou o tempo todo Com pessoas olhando pra mim Quando eu estou no quarto né Óbvio que eu não fico No meu quarto Parecendo uma eremita Mas Agora por exemplo Que eu estava me trocando Eu tenho que ficar aqui Só que tipo Eu estou espelada aqui dentro E ali fora Atrás da janela Tem a minha família inteira Enfim Então aí Espero que não vaze O barulho da música Dos meus pais Que a festa A família chegou Todo mundo aqui em casa Minhas primas Elas estão tão grandes Logo elas vão aparecer Aqui no vlog Ai Olha lá Vocês vão ouvir Gente Fala se eu Não é a minha prima Cadê meu Deus Olha a foto de capa dela É genética Mamãe sempre dizia Que eu era o melhor presente de Natal Ela achava bonitinha Eu ia dizer assim Meu pai dizer que eu preferia Um pacote no cueco E então Não vale a vontade Eu já quero Mas o que a gente Tom 손대 Pessoal, vamos lá, então, abrir o calendário de hoje, que é o penúltimo dia de presentes. Isso aqui. Ai, nossa, não sei se vai ficar bom com essa iluminação, mas é porque estou aqui mesmo. Agora são meia-noite e 33. Estou com fome, minha família foi embora, amanhã eles voltam. Ai, gente, muitos sentimentos nessa noite, viu? Mas deixa pra lá. O que eu ia contar pra vocês? Lembra do caderninho que eu comprei no shopping esses dias? Ai, esse angulo não tá bom, achei que ia ficar tão lindo. Não ficou. Tá bom. Lembra desse caderninho que eu comprei no shopping esses dias? Então, eu estou fazendo, eu vou usar ele pro canal, né? Mas eu quero usar ele pra outras coisas meio pessoais, assim. Não muito pessoais. Só moda de dizer. Mas eu escrevi uma lista de sonhos impossíveis pro ano que vem. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu fazia metas, mas sonhos impossíveis não são metas. Metas são coisas tipo ir na academia todos os dias. Isso não é sonho impossível. Se bem que no meu caso é um pouco, mas sonho impossível pra mim seria tipo ir no SBT. Então, eu tô fazendo essa lista de sonhos realmente impossíveis que estão no meu coração. E tô entregando eles pra Deus. Porque é muito bom sonhar, gente. E Deus é bom. Deus é um bom pai. E Deus sonha coisas muito grandes pra gente. E eu acho que a gente vê poucos sonhos grandes se realizando, porque a gente sonha pouco. Porque, cara, tudo que a gente sonha, Deus sonha 30 vezes mais. 30 vezes maior. Então, eu acredito muito nisso. Eu confio muito que Deus tem os melhores planos pra mim. E por isso eu tô escrevendo esses sonhos, sonhando no que Deus pode fazer. E entregando nas mãos dele. Porque a vida, gente, é pra ser vivida com alegria e acompanhada com Deus. Então, eu não quero viver uma vida sem colocar ele nos meus planos. Então, eu coloquei esses sonhos que são metas. E não são metas, são sonhos mesmo. E, sei lá, espero que eu possa vir no final do ano que vem testemunhar e dizer, olha o que Deus fez. Tenho certeza que eu vou voltar e dizer coisas muito maiores que Deus fez, que eu nem sonhava. Porque esse é o meu Deus. Nosso Deus, nosso Deus. Ai, ai. Zequim tá dormindo aqui. Eu tava assistindo o vlog da Lohine. Que vocês sabem que é a minha maior inspiração pra vlogar. E, meu, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu vou até me arrumar aqui pra contar. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Ai, olha quem veio aqui. E os meus bichos, eles não gostam de ficar sozinhos. Nossa, gente, o Zeca tá muito gordo. Olha o tamanho dessa pança. O tamanho dessa pança. Gente, o que aconteceu? Eu contei pra vocês no vlog, mas que saiu hoje, que eu tô desesperada sem minha câmera. Que eu quero muito uma câmera. Porque tá dando muito trabalho. Tipo, é o dobro de trabalho gravar com o celular, né? E aí, eu contei isso pra vocês no vlog. E vocês começaram a comentar. Tipo, Vika, não sei o que. Estamos aqui pra vocês. Esperamos que você consiga a câmera. E eu tive uma ideia meio de zoeira. Tipo, meu, eu vou colocar meu pix nos stories. Pra ver se... Sei lá, o que acontece. Coloquei meu pix. Compartilhei lá com vocês. E vocês acreditam que eu consegui o suficiente pra primeira parcela da minha câmera? Eu fiquei completamente chocada. Completamente chocada. Se você quiser fazer parte disso, o meu pix é vitória12.com Eu fiquei chocada. Chocada. Do nada, vocês me mandaram a primeira parcela da câmera. Ou seja, vai acontecer. E vocês fazem parte disso. Gente, eu não tenho palavras pra dizer o quanto que vocês são incríveis. Sério. Eu coloquei totalmente sem pretensão nenhuma. Quando eu vi, falei, não, não é possível. Gente, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por acreditar em mim. Por quererem fazer parte disso. O mais legal é que todo mundo doou quantias tipo 2 reais, 5 reais. E muita gente quis fazer parte disso. E eu tô muito feliz. É claro que eu não tô aqui pra pedir dinheiro pra vocês de forma nenhuma. Longe de mim fazer isso. Eu fiz realmente imaginando que eu ia ganhar uns 10 anos. e de repente a primeira parcela da câmera, gente. Vocês são bons demais pra mim. Deus é muito bom, gente. Muito obrigada. De verdade. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por acreditarem no canal e por quererem fazer parte disso de certa forma. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu nem acreditei, assim. De verdade. Então eu vou atrás disso. E vai acontecer. Vai ter câmera de novo. Em nome de Jesus. Deus é muito feliz. acima. Obrigado.